Oi, Santuza! Boa tarde! Oi, Rosina! O seu nonão está? Está. E o Zezinho? Ah, esse não sai de casa. O seu nonão não deixa. Ele só sai acompanhado. Sei. Santuza, você sabe das novidades? O Sr. Anselmo descobriu que o Sr. Gustavo é filho dele. Pois é, quem diria, né? O Sr. Gustavo, filho do Sr. Anselmo. É isso mesmo! Nossa! Bom, então o Sr. Gustavo é o filho que o Sr. Anselmo pensou que tivesse morrido? Pois é, menina! O Sr. Anselmo está pulando de alegria que nem uma criança, sabe? E ele vai pagar todas as despesas do casamento. Sorte do Sr. Nonô! O casamento vai ser na casa do Sr. Anselmo. Olha, se ainda não te avisaram, Elisa vai te avisar. Viu que eles estão telefonando para todo mundo? Pois é. Que bom que eu fiquei sabendo porque amanhã eu ia na igreja. Puxa vida, que coisa, né? Parece um milagre. Eu vou colocar lente de contato. Eu, se você não continuava usando óculos. Você não vai se acostumar. Ah, eu vou me acostumar assim, papai. Você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Frosina, vai buscar um menino aí. Ah, Santuza, que bom que você veio. Eu aproveito para dizer que o meu casamento é... É, vai ser na casa do Sr. Anselmo. A Frosina já me falou. É. Ela falou, né? Não pode guardar segredo. Tem cócegas na língua, né? Correio sem selo. E eu e o Gustavo, a gente faz questão da sua presença. Com o seu título. Obrigada. E o Carlito. Claro, e o Carlito. Tá bom. Chama um menino aí para... Vai buscar. Está ele aí já. Com licença. Oi, Zezinho. Oi. Oi. Como é que é? Tudo bem? Não vou falar nada, viu? Vocês dois que resolvam aí. Bom. Olha, Zezinho. O Carlito pediu para eu te buscar. Ele disse que ele está sentindo muito a tua falta. O Tito. Eu também. Mas aqui não é tua casa, né? Senão não é teu parente. Não sei. Não deve estar muito à vontade aqui. Daqui a pouco a Elisa... Elisa casa. Você vai ficar sozinho com o seu nonô e o Tomás. Imagina. E comigo. É. Vai ser muito agradável, não. Vai ser muito chato. Por isso eu vim te buscar. Como é que é? Estamos indo? Vamos embora? Tia, eu quero ficar aqui. Mas não está certo, menina. Mas, tia, deixa eu ficar só esse ano. Ano que vem eu volto. Como eu disse, eu não quero me meter. Se o menino não quer ir com a senhora, porque alguma coisa tem aí que ele não gosta. É. A senhora ameaçou ele. A senhora pôs alguma minhoca na cabeça dele. Não, tia. O seu nonô não fez nada. Eu que quero ficar. Ela é tia dele. Se ela quiser levar, ela pode levar. Eu acho. Você não acha coisa nenhuma. Eu posso falar com o juiz. Ele tira o Zezinho daqui. Não tem problema. Claro. Pode falar. Daí eu lhe ponho no olho da rua. Sabe? E daí quero ver onde é que a senhora vai achar um outro lugar pra fazer o seu restaurante. Mas isso ele faz mesmo, Santuza. Seu nonô não é brinquedo. Tá. Eu vou. Mas eu volto. Viu, Zezinho? Eu volto. Eu volto, Zezinho. Ai, o Zezinho tá de cabeça virada. Eu garanto que o seu nonô ameaçou ele. Olha, Santuza. O seu nonô é uma praga. Mas isso ele não fez, não. O Zezinho quer ficar porque ele gosta daqui. Ah, gosta do quê? A gente vê com o velho Renheta? Avarento? Gosta de passar fome? Não, passar fome ele não passa, não. Olha, Santuza. De vez em quando o seu nonô até manda dar leite pra ele. Olha, Santuza, deixa ele ficar até o fim do ano. É até bom pra você se não gastar dinheiro. Isso não. Tchau. Peraí, Santuza. Você vai amanhã no casamento da Elisa? Não sei. Tchau. 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 Tchau.